No nosso Tambaú Esporte, ontem foi oficializado o novo presidente do Autoesporte. Eleman Nascimento comandará o Macaco Altino pelos próximos dois anos. E o Everton Correia traz as informações. Com 28 anos, Eleman Nascimento é o novo presidente do Autoesporte. Macaco Altino vive uma nova fase, ontem teve eleição com chapa única. O nome de Eleman foi escolhido então para ser o sucessor de Vator Rodrigues. Com ele está Patrick Breckenfeld, que é o vice e também é engenheiro. Faz parte então dessa nova fase, onde a juventude parece ser o nome de regra para essa nova parte da história do time. Os dois têm uma história íntima com o clube, isso porque as famílias já eram bem próximas ao time que treina aqui em Mangabeira. Daqui para frente, outros nomes também devem compor essa diretoria executiva, como o Pedro Emanuel, que vai ficar na parte do financeiro. E também o Joacim Júnior, que faz a parte de diretoria de futebol. Everton Correia, para a TV Tambaú. Obrigada, Everton, pelas informações. E em Campina Grande, pessoal, o time...